Olá minha gente, é Claudine Garcia de Cidade, Natureza e Companhia As pessoas me perguntam como que eu atraio pássaro Tem gente que não consegue atrair os pássaros, que realmente é difícil Primeira coisa, não tem que ter gato em casa Se ver gato, é muito difícil Eu tenho o maior problema com o gato dos vizinhos aqui Mas tem que deixar alto Onde os gatos não conseguem pegar nem cachorro, né? E esses pássaros ali, ele gosta muito de banana Geralmente ele vem no inverno, né? Esse é o gadureno verdadeiro Ele imita 15 passarinhos, eu vi na internet De vez em quando eu vejo ele cantando aqui E tem outros tipos de pássaros que comem aquele arinha, ração Que são mais fáceis de chegar, tá vendo? Esses, por exemplo, que estão comendo aí São paparroz, rolinha, canário do reino Eles vêm aos montes aqui Mas não pode desistir, gente Nenhuma pessoa falou, ó, eu sou bem rolinha O pássaro é o seguinte Pássaro atrai pássaro, né? Por causa do movimento que tem De outro tipo de passarinho Acaba chegando em outra espécie Então, quilharinha, lugar que gato não tem solução Às vezes eu coloco só lá em cima O gato não conseguir pegar Eu não tenho quintal, gente Eu não tenho terreno, não tenho nada A minha casa é uma varanda Só que tem aí a árvore que você vê aí do vizinho Mas eles ficam assim, ó No fio Esperando eu alimentar E quando demora, acorda a tarde É uma cantoria me chamando, me acordando É uma delícia criar pássaro Tenta aí, vai dar certo Não desanima, não Coloca banana no inverno E no resto, no verão, essas coisas Coloca semente Coloca as duas coisas Uma hora, eles parecem pra comer É gratificante E tem uns que bebem água com açúcar Que é um beija-flor E outros passarinhos Que estarei falando numa próxima oportunidade Compartilha, gente Se inscreva no nosso canal Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos